Lula e Bolsonaro, o que eles têm em comum nesse momento? Erros de comunicação, amadorismo na comunicação. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mostrando como os dois principais líderes políticos do Brasil não trabalham nada bem ou não estão trabalhando nada bem o digital nesse momento. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, diz o que você pensa, se eu estou certo ou se eu estou errado sobre o que eu vou apontar aqui sobre Lula e Bolsonaro, mas principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais novidades e análises sobre política e marketing político no melhor canal do YouTube, que é esse aqui. O grande fato dessa semana foi o Coringô, o pistolou de André Janones, que ajudou Lula durante a campanha, em especial no digital de Lula, as críticas que ele fez sobre a comunicação do governo Lula. André Janones disse aquilo que todo mundo já sabe, eu já falei aqui, de que Lula tem a pior comunicação de um governo na história do Brasil. E essa declaração de um aliado, de alguém que ajudou Lula durante a campanha, e que de alguma forma tem usado as suas redes, os seus canais para defender o governo, pegou muito pesado, né? E teve uma repercussão muito grande. E eu hoje, vou mostrar que Janones tem razão, inclusive Janones, de forma irônica, pegou diferentes posts do governo Lula, diferentes posts do ministro, por exemplo, da SECOM, né? Da Secretaria de Comunicação, o Pimenta, né? Meu parente nem fudendo. E mostrou ponto onde estavam esses erros, né? Onde o governo estava errando e mostrando o que a imprensa chamou de o beabá das redes sociais para a comunicação do governo Lula. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui e analisar ponto a ponto, inclusive as dicas do Janones, inclusive os pontos que Janones falou, mostrando como o digital de Lula tem errado, mas também vou mostrar que o Bolsonaro está viajando e não está aproveitando aquilo que Lula tem errado. E aí, eu vou mostrar como Jair Bolsonaro também está errando e muito na sua comunicação. Em uma das críticas, né? Janones aponta que o ministro Paulo Pimenta se comunicava em terceira pessoa, né? Então, ele dá a dica ali não use terceira pessoa, porque na legenda o ministro colocava na rede dele, assim, o ministro Paulo Pimenta fez não sei o que, não sei o que lá, participou, e o Janones pontua. Não, fale em primeira pessoa, a rede social é sua, é íntima, é particular, é pessoal, é mesmo que seja, o Janones até diz isso, mesmo que seja feita por assessores, deve ser em primeira pessoa, a pessoa deve achar, pensar que está falando com você e que é você que opera, você que responde. O básico, o básico, mas o ministro que toma conta da comunicação não sabe disso. E pior, o próprio presidente da República, Lula, faz a mesma coisa. Tô colocando aí um post na tela em que Lula, na rede do Lula, diz o presidente Lula em terceira pessoa como se ele fosse o Pelé. É algo que qualquer pessoa que saiba o mínimo das redes sociais sabe que isso não pode acontecer. Ah não, Lucas, mas é pra ficar mais importante que a... Para, né, velho? Pelo amor de Deus. É o básico do básico e o governo que gasta bilhões, bilhões, bilhões com comunicação, com profissionais de comunicação, com propaganda, com anúncio e com tudo, não sabe o básico do básico, que rede social é particular, ela é pessoal, e aí se o Lula está falando na rede dele, eles têm que falar, ele tem que falar eu, Lula, ou no máximo, um nós do governo fizemos agora o presidente Lula em terceira pessoa como se ele fosse o Pelé jamais. Outro erro que Janones pontua é sobre usar linguagem popular, né, ele diz, né, use linguagem popular, vocês estão falando aí de cartas credenciais, ninguém sabe o que é isso. E Janones tem razão. As redes, e isso não é só no governo Lula, em vários governos, as pessoas acham, e políticos também, não só em instituições públicas, as pessoas acham que falar difícil, que usar palavras complicadas, é algo que funcione, e é muito pelo contrário. Quanto mais palavras difíceis você escreve ou você diz, menos compreendido você é pelo eleitor comum. E quanto menos compreendido você é, menos identificação você tem, menos sua comunicação funciona. é uma lógica que qualquer pessoa com cérebro consegue entender que se você não é compreendido pelas pessoas, as pessoas não vão te achar mais importante, mais inteligente. Elas simplesmente vão te ignorar. E o governo faz muito isso. O governo Lula exagera nas palavras difíceis, no técniquês, no burocratês que ninguém entende e que não comunica com a população. Pior do que isso, Lula é um cara que ficou marcado na trajetória dele, a reputação dele, é de alguém humilde, que não teve oportunidade de estudar, que fala a língua do povo. O governo dele já não se comunica assim. O pior é que esse comportamento das palavras difíceis, pomposas, que precisa ler com um dicionário do lado, foi levada para a rede de Lula, ou seja, o metalúrgico simples, que veio da humildade, que não pôde estudar, que é toda a reputação e narrativa que Lula construiu sobre a trajetória dele, está sendo desfeita por uma comunicação burocrata, uma comunicação tecnocrata, por uso de palavras difíceis que eu tenho certeza que nem o próprio Lula sabe o que significa. Janones pontuou isso, tem razão, mas ele pontuou isso sobre o governo, mas Lula está fazendo isso, o que torna pior, porque o governo ser burocrata é normal, porque governos são burocratas, apesar de ser um grande erro para a comunicação. Agora, alguém que tem essa trajetória e que vende essa narrativa ser tecnocrata, ser burocrata, ser distante, ser frio, usar palavras que o seu eleitor não entende é burrice para mais de metro. Outra coisa que Janones falou foi sobre usar links de uma rede em outra que diminuiria o alcance. Aí é algo que eu não entro porque entra meio na questão do senso comum, Janones deu essa dica e é claro que você usar links independente de outras redes, mais links em posts. Primeiro que não é o adequado porque as redes sociais tem como principal objetivo que as pessoas não saiam delas. Então a partir do momento que eu coloco no Instagram o link do YouTube eu estou sugerindo e tentando encaminhar as pessoas para saírem do Instagram. Aí você acha que o Instagram vai querer? Ele não vai querer mas mesmo um link para um site um link para um aplicativo ou outra coisa quando você coloca o link nas redes sociais é como se você estivesse falando para a pessoa olha saia daqui e vá para lá e óbvio que as redes sociais não vão gostar disso e naturalmente elas vão reduzir o alcance elas vão entender que aquele post não é relevante que aquele post não é interessante para ela porque você está mandando o seu público sair da plataforma e a plataforma quer que na verdade seu público fique e fique mais e dê mais tempo de tela e dê mais espaço para anúncio e eles possam ganhar mais recursos então Janones tem razão de uma forma geral apesar de tratar no senso comum mas mais do que isso quero trazer uma discussão maior sobre a questão de formatos não conhecer o básico do básico da dinâmica das redes sociais o próprio Janones diz isso é o básico isso é o básico vocês não sabem o básico e é realmente não conhecer o básico todo mundo sabe que vídeo ou foto nas redes sociais elas tem formatos determinados de acordo com a ocupação da tela então assim vídeos no Instagram verticais agora tudo é Reels no Instagram o formato é o formato vertical fotos e cards ou você usa quadrado um por um porque ele ocupa pelo menos dois terços aliás ele ocupa dois terços da tela quando a pessoa está ali escrolando ele ocupa dois terços da tela ou você usa o famoso formato retrato 4.2.5 que ele vai ocupar quase três terços da tela quando a pessoa estiver ali escrolando a tela e aí você dá mais destaque e a sua publicação chama mais atenção jamais de forma nenhuma você usa esse formato aqui do YouTube ou seja esse formato 16 de largura por 8 por 9 de altura ou seja esse formato widescreen você não usa para card você não usa para foto você não usa para vídeo porque além dele ocupar menos espaço na tela chamar menos atenção quando as pessoas estiverem scrollando eles não são o formato adequado é o básico todo mundo deveria saber disso 100% das pessoas que usam as redes sociais mas o governo Lula e Lula não sabem disso insistem em postar tanto cards quanto vídeos como vocês estão vendo aí em formatos que não tem o menor sentido porque não são os formatos das redes sociais ah Lucas mas é que eles pegam o vídeo do YouTube e postam aí como eles gravam assim deitado com a câmera deitada eles aproveitam aí é pior ainda que um governo que tem bilhões para gastar com comunicação não consiga ter duas captações de imagens diferentes uma com a câmera em pé e outra com a câmera deitada gente uma coisa é você vereador do interior do Sergipe que tem uma pessoa só lá para gravar você às vezes é você mesmo e aí grava com o celular em pé grava com o celular deitado e aí você tenta aproveitar em diferentes redes outra coisa é o governo federal do Brasil a presidência da república só tem uma forma de captação mais do que isso se aproveita então a íntegra do vídeo do YouTube que deve ser um vídeo mais longo um vídeo mais robusto com mais informações mais aprofundamento com outra linguagem e coloca simplesmente joga no Instagram no Facebook aí é pior ainda porque obviamente no conceito mais básico do básico Omnichannel ou seja estar presente em todos os canais significa estar presente em todos os canais com a especificidade linguagem e interesse e objetivo do próprio canal você não pode pegar um conteúdo que você usa no YouTube e simplesmente reproduzir no Instagram no Facebook você não vai estar sendo Omnichannel você não vai estar presente em todos os canais porque você não vai estar usando a linguagem de cada canal da forma que deveria ser é o básico mas a secom de Lula e a comunicação do presidente Lula ignoram o básico como disse Janones eles são analfabetos digitais e eu complemento o ministro Paulo Pimenta é analfabeto de pai mãe vizinho tio e filho não só no digital em tudo porque tanto ele como toda a comunicação do governo Lula não sabe nada nada sabem menos que o auxiliar do auxiliar do meu estagiário e olha que eu nem sou tão bom assim mas aí você fala ah Lucas essa porcaria que tá a comunicação do Lula e você demonstrou aí o Janones deu as dicas a gente já sabia né mas você falou do Bolsonaro Bolsonaro também tá errando se Lula peca pela ação ou seja tudo que faz faz mal e faz mal muitas vezes Bolsonaro está pecando pela omissão Bolsonaro desapareceu das redes sociais o presidente que era que tinha uma presença digital marcante ou seja muitos pontos de contato com o eleitor muitos conteúdos diferentes durante o dia em formatos diferentes sumiu posta só de vez em nunca e quando posta vem sempre algo que assim tá difícil de compreender Bolsonaro tem postado quando posta números de seu governo e ele posta de uma forma como se tivesse acontecido hoje sabe ele posta assim assinamos o acordo internacional ou papapá eu tô mostrando aí pra vocês terem uma ideia parece que aconteceu hoje que ele tá lá governando e que ele fez isso agora e aí assim é uma desculptura completa com a realidade porque as pessoas olham ué como é que o Bolsonaro fez isso ele não é mais presidente o que me parece é que todos esses posts existiam lá na época que ele era presidente e alguém barrava e aí agora que não tem mais alguém pra cuidar quem tá cuidando Carluxo sei lá o Carluxo pediu até pra sair né talvez esse seja o problema porque o Carluxo entendia um pouco a dinâmica das redes quem tá lá cuidando tá pegando todos os posts que não puderam ser feitos na época do governo e fazendo agora e aí assim né a rede de Bolsonaro que sempre foi contundente forte com opiniões fortes é aquilo que as pessoas querem né geração de debate polêmica um político que diga realmente aquilo que pensa aquilo que combate que fale sobre os assuntos mais quentes os assuntos que estão na boca das pessoas a rede de Bolsonaro virou uma grande prestação de contas atrasada então assim é como se Bolsonaro tivesse nesse momento fazendo o que ele deveria ter feito em 2019 2020 2021 2022 já nem era mais tempo de fazer isso ele tá fazendo agora em 2023 isso causa uma ruptura com a realidade porque as pessoas olham e falam assim meu isso não me interessa mais isso versa sobre o passado isso não tem opinião isso não tem contundência isso não tem verticalidade isso não me entretém isso não gera debates isso não provoca polêmica ou seja isso não me serve pra nada e aí então Bolsonaro erra por esses dois motivos primeiro que sumiu das redes sociais e não existe vácuo na política como diria Gilmar Arruda um grande amigo meu não existe vácuo na política então quando tem um espaço vago alguém vai ocupar e Bolsonaro tem deixado esse espaço vago talvez porque ele ele a equipe dele pense já na hipótese dele ficar inelegível ou qualquer coisa desse tipo então é proposital pra que esse espaço fique vago e o outro ocupe o problema é que ele poderia escolher elegendo quem ele acha que pode ocupar esse espaço dele dando espaço e coordenando o espaço dessa pessoa mas não então ele simplesmente deixa esse espaço vazio como eu já mostrei aqui por exemplo Nicolas hoje tem taxa de engajamento maior é crescimento de bases de fãs semanalmente maior do que de Bolsonaro visualizações maior do que Bolsonaro eu já mostrei isso aqui o quanto Nicolas tem ocupado esse espaço Tarcísio também tem ocupado esse espaço Zema tem ocupado esse espaço então Bolsonaro tem deixado um vácuo que vão ocupar e assim espirrá-lo dali uma hora ou outra é claro que ele é consolidado que ele tem a força o público fiel dele mas quanto mais espaço ele deixa mais esses outros personagens podem ir empurrando ele pra fora e quando se comunica se comunica de forma disruptiva assim completamente fora da realidade de assuntos e temas que as pessoas não estão falando de prestação de dados antigos como se fosse de agora de ações que ele já tomou faz muito tempo e são publicadas como se fosse daquele dia e pior sem opinião sem contundência sem verticalidade sem narrativa sem nada ou seja enquanto Lula comunica todo dia toda hora completamente errado e de forma amadora Bolsonaro deixou um vácuo e quando nas poucas vezes que se comunica tá fora da realidade desconexo do que as pessoas estão vivendo do que as pessoas estão falando e principalmente daquilo que ele já fez na rede dele afinal Bolsonaro gostem dele ou não ele é um case quando o assunto é comunicação digital ele tem ou teve por muito tempo até sumir e fazer o que tá fazendo um dos maiores engajamentos do Brasil e do mundo quando o assunto é política mas é isso eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que você tenha curtido essa análise onde eu consegui mostrar e provar pra você que tanto Lula quanto Bolsonaro estão pagando na comunicação assim algo amadoríssimo os dois grandes líderes do Brasil sofrendo penando com uma comunicação ruim com uma comunicação mal feita eu quero que você deixe o seu comentário aqui se você concorda ou não se você acha que eu tô certo ou que eu tô errado e etc antes de tudo eu queria te avisar que na próxima terça-feira eu tô lançando a escola dos políticos ou seja são nove profissionais reunidos numa única plataforma 20 cursos por um único valor onde eu vou eu e esses nove profissionais vão me ensinar tudo que um político ou alguém que quer ser político precisa aprender pra fazer comunicação não só no digital mas fora dele e eu espero que você goste eu vou deixar até o link aqui embaixo da escola dos políticos já pra você ir conferindo vai ser lançada na terça-feira dia 30 de maio então se você tem o sonho o desejo de ser político essa é a melhor plataforma a melhor formação pelo melhor custo-benefício com os melhores profissionais reunidos no mesmo lugar e mais do que isso queria mais uma vez pedir pra você se inscrever nesse canal ativar o sininho pra você receber toda semana em mais semanas mais vídeos sobre marketing político e política análise desses temas no melhor canal do youtube muito obrigado por você tá aqui tchau 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 Obrigado.